Música Representante Santa Sé e Timor-Leste, entregue carta de agradecimento para o Presidente do Parlamento Nacional. Representante Santa Sé e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pris, entregue carta de agradecimento, se Papa Francisco é líder segundo órgão soberano ligado à cooperação e serviço durante o mandato da Legislatura da Lima, também consegue optar documento importante a Sira, incluímos documento de fraternidade humana de Bema, que está do Timor-Leste, a Doutorna. Final da Legislatura, porque eu tinha que entregar ao Presidente uma carta de agradecimento, de apreço, em nome do Santo Padre, por conta do Papa. que pessoalmente quis responder, por sua vez, a uma carta do Sr. Presidente do Parlamento dirigida a ele. Eu uso a audiência ICUS, ao mesmo tempo, a entrega, a carta do Santo Padre Nian, carta de agradecimento, Santo Padre, para a colaboração do Parlamento Nacional durante a presidência, que é a Igreja Católica, que é a Igreja Católica, que é a representação, anunciatura, e a DIL, e a Timor-Leste. Enquanto baseado no calendário de Bema, que é a mandato, deputado Legislatura da Nen, sejam huyelorong ronuris dinerua, fuller ney. Adéritu Simenis, Zémino Santos, Zémin.